Oi, oi gente, bom dia, bem-vindos mais uma vez no canal Mães da Quimbanda. Tô aqui pra começar a voltar, a movimentar o canal, a gente ficou quietinho um pouquinho, e agora vai bombar o canal. Tava envolvido no projeto do curso, que todos os anos acontece, o curso de Quimbanda, e depois a gente já teve um encontro muito próximo ao curso de tarô cigana, e eu fiquei um pouco apertado. Mas vamos lá, dia 12 de outubro, vai ter o chá das bruxas. Vamos tomar o famoso chá das bruxas, falar sobre ginecologia natural, sua conexão com o ciclo da lua, o uso de bioabsorventes, plantar e a lua, entre outros assuntos. Estaremos nesse feriado com um novo projeto, no dia 12 de outubro, no Cantinho da Luz, na Superquadra da Rua 10, do Setor Sul. Estará aguardando seu contato para mais informações. O número para conversar com a Bruxa de Onilha é o 6298-242383. Ela vai levar alguns absorventes, fraldas ecológicas, se alguém quiser adquirir, saber do que se trata. Ela é ginecologista natural, faz parte do Círculo da Lua, vai falar a respeito da bruxaria moderna. Então, para você, bruxa aqui de Goiânia, que gostaria de se conectar novamente com as Fases da Lua, amanhã, no Cantinho da Luz, na Superquadra, Rua 10, no Setor Sul, haverá um chá com as bruxas.